Bom, então no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Matheus Pereira e que história é essa, né, de que o Palmeiras tem interesse na contratação do atleta quando terminar esse seu contrato com o Cruzeiro no meio do ano. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Será que não poderia ter alguma troca entre jogadores envolvendo o jogador, que na minha opinião nem seria algo bom pro Cruzeiro. Na minha opinião o Matheus Pereira hoje tem um potencial pra vir a ser, eu diria que o melhor jogador do Brasil eu acho um pouco exagero, né, porque tecnicamente ele tem potencial pra isso, mas ainda não chegou nesse nível. Mas no longo prazo eu acredito que dá sim pra ele ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro ali, junto com o Lascaeta, o De La Cruz, por exemplo, do Flamengo, o do Palmeiras, o Rony, enfim, uns atletas que vem de uma fase muito boa, o Rafael Veiga, o próprio Hulk, acho que o Matheus Pereira tem esse potencial e não faria muito sentido fazer uma troca, né. Mas vou comentar sobre isso, se tem algumas opções do Palmeiras que poderia ser envolvido nesse negócio, mais uma compensação, porque o Cruzeiro tem um valor fixo pra comprar o Matheus Pereira. Quem sabe não poderia pagar e repassar ele pra outro clube, seja do Brasil ou do exterior, tendo algum lucro, mas já deixando bem claro que eu preferiria muito mais o Matheus Pereira, até pelo valor fixado entre Cruzeiro e Alvilau, eu acho bem barato, pra falar bem a verdade. E duas opções aqui do Palmeiras, que são atletas, eu acho, excelentes também, né, se chegassem em outras condições, eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui pra deixar seu like, se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, nossa próxima meta é de chegar a 43 mil inscritos aqui no YouTube até o final do próximo mês de março. Estamos aqui em quase 42 mil inscritos e 100, se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza vai nos ajudar bastante a chegar mais próximo dessa meta. Bom, então vamos lá, né, quero deixar essa informação que tivemos aqui primeiramente, lá do portal, o Everton Guimarães, que trouxe essa informação, vou deixar aqui pra vocês. O Palmeiras está de olho no meio de Matheus Pereira, jogador está emprestado ao relar o Cruzeiro até a metade do ano, enfim, o valor pro Cruzeiro comprar ele é entre 50 milhões e 56 milhões de reais, com a variação ali do câmbio e pelo que foi noticiado na época, né. Então, tem alguma chance do Matheus Pereira não continuar no Cruzeiro? Olha, eu diria que se ele realmente quiser ficar no Cruzeiro, não tem a menor chance dele ir pra outra equipe, principalmente aqui do futebol brasileiro, tá, porque apesar de ter essa especulação e tudo mais, o Matheus Pereira se sente muito bem, estando aqui no Cruzeiro, ele abriu mão de um salário que ele poderia ter muito mais alto lá na Arábia Saudita, até se tivesse continuado no Alvilau, pra vir pra Raposa, né. E o Alvilau e o Cruzeiro já fez um acordo em junho do ano passado, nesse empréstimo de um ano, que se o Cruzeiro quisesse comprá-lo em julho desse ano, poderia fazer um pagamento parcelado, né, possivelmente, por exemplo, parcelando em 3 anos e tudo mais, esses quase 60 milhões de reais, que seria a transferência em definitiva, né, mais impostos e tudo mais, envolvendo o Matheus Pereira. Que aí acaba que se for dividir por 2, 3 anos, fica um valor mais viável, né, do que o Ronaldo tirar 60, 50 milhões de reais do bolso, do nada, é realmente um valor bem expressivo, mas é parcelado, como quase tudo, né, envolvendo futebol hoje em dia, o exemplo, claro, foi o Wesley e a negociação junto ao Palmeiras, né. Então, assim, o Matheus Pereira tem esse contrato se encerrando, mas, na minha opinião, o Cruzeiro até, já até trouxe essa informação, né, o Samuel Venanço, de que já trabalha nos bastidores pra poder comprá-lo antes, quem sabe ali em abril, maio, já está definida a situação, pra não ter risco de chegar, né, nos últimos dias de contrato com o jogador. Eu vou deixar também outras informações aqui pra vocês, aparecendo na tela, falando, né, sobre o jogador. Mas lá, no seguinte, aqui nosso vídeo, tenho um recado pra vocês também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais, e eu vou deixar alguns modelos, né, aparecendo aqui na tela pra vocês, onde tem opções aí do futebol alemão, futebol inglês, italiano, espanhol, várias opções pra você ir lá dar uma olhada, Arábia Saudita, MLS, futebol azar, acho que tem tudo, cara. Você pode ir lá dar uma olhada no Instagram da DG Store. Você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto, o feed deles com várias opções, stories todos os dias, com promoções que vai de R$90,00 as camisas, a R$160,00 dela personalizada, com seu nome, um número bem interessante, pra você adquirir, né, fala que veio aqui pelo canal, manda uma mensagem lá no Instagram deles, e você tem 10% de desconto, frete grátis pra todo o Brasil, a partir de duas unidades, dentro da DG Store, tá aqui na descrição. Bom, então eu vou deixar essa informação aqui, ó, lá do portal Cruzeiro 365, onde a gente fala o seguinte, ó, Até o momento, o Cruzeiro não foi comunicado sobre o interesse de nenhuma equipe do Brasil ou do exterior, pelo Matheus Pereira. A diretoria se movimenta para exercer a opção de compra o mais rápido possível, justamente pra evitar, né, o assédio de outros times, jogador está bem adaptado e também deseja permanecer, né. Então, notícia aí bem bacana, vou deixar aqui também os números dele nessa última temporada, números lá do Sofascore, trouxe lá no Instagram esses últimos dias, nos últimos 8 jogos pelo Cruzeiro, que foi aquela reta final do Brasileirão e esse início de Campeonato Mineiro, 8 jogos, 1 gol marcado, 4 assistências, 25 passes decisivos, 6 grandes chances criadas, 73% de acerto no drible e também 23 bolas recuperadas, nota do Sofascore 7.64, melhor meia do Campeonato Mineiro até aqui. Então, sim, vive uma fase muito boa, as condições para ele ficar são favoráveis em relação à questão financeira por conta desse parcelamento, Matheus Pereira, por ser cruzeirense, com certeza ajuda bastante. O grande ponto que ainda fica é o seguinte, né, caso ele não queira ficar, se aparecer uma proposta do exterior. Por quê, Gustavo? Você acha que o Palmeiras não teria condições? Eu acho que sim. Só que o seguinte, Cruzeiro hoje tem uma ajuda do Pedro Lourenço e, na época, foi especulado que era quase um milhão de reais que ele iria receber no Cruzeiro, mas esse não é o valor total que ele recebe, porque o Alvilau ainda paga mais do que o dobro disso para o Matheus Pereira, pelo menos das especulações que temos, ou seja, ele ainda abriu mão de um salário que ele teria que era muito grande lá na Arábia Saudita para vir para o Cruzeiro, só que ainda o Alvilau paga muito para ele, né? Então, será que em junho o Cruzeiro vai, com certeza, vai ter que aumentar esse valor? Não acho que vai ficar em um milhão de reais, né? Um milhão e meio. Só que aí, depois, vamos supor, aparece uma proposta de 100 milhões por ele e o time querendo oferecer 5 milhões de salário por mês. Aí eu já acho que daria uma balançada. Não acho que o Palmeiras teria... tem condições, mas não é o tipo do Palmeiras, né? De oferecer, por exemplo, 80 milhões de reais para um atleta para comprar e um salário próximo do Dudu já seria suficiente, eu acho, né? 2 milhões e 100, que ganha bastante. Mas não acho que o Palmeiras faria um movimento parecido como esse. Nesses últimos meses não tem feito, né? E eu acho que o atleta vai realmente continuar no Cruzeiro, que é uma notícia interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas, Nego, sabe se fosse para envolver algum jogador, quem que você acha que seria uma boa? Lembrando que não é trocar um pelo outro, né? E sim, pô, esse atleta mais 40 milhões no Matheus Pereira e olha lá, 50 milhões e tudo mais. Um que eu acho muito interessante do Palmeiras, poderia chegar em outras condições, é o Richard Rios, tá? Jogador de 23 anos, colombiano. Ele que é colombiano, mas assim, já está muito ambientado no Brasil desde 2019 no time, né? Passou no Flamengo e tudo mais. Jogou aí 7 jogos no profissional do Flamengo, passou no Mazatlan do México e começou pelo Guarani muito bem no final de 2022 da Série B e o Campeonato Paulista do ano passado. Somou 3 gols em 20 jogos pelo Guarani, foi para o Palmeiras, se eu não estiver enganado agora, quase 15 milhões de reais e até que tem tido uma sequência boa, né? Ano passado, 53 partidas, 3 gols e 1 assistência, nesse ano, 6 jogos. É o meio campista central, colombiano de 23 anos, acho que poderia ser um atleta interessante. Mas, igual eu falei, né? Eu preferia muito mais o Matheus Pereira continuar. Até se o Cruzeiro recebesse uma mesma proposta, vamos supor, pagou 50 milhões, recebeu uma proposta de 70 para vender ele e ganhar 20 milhões de lucro do nada. Não, não acho que seria uma boa opção. O Cruzeiro tem um atleta muito bom em mãos que, na minha opinião, tem potencial de virar o melhor jogador realmente do futebol brasileiro daqui a algum tempo. Bom, e outra aqui que eu acho uma boa opção, até para o Cruzeiro ficar de olho daqui a um tempo, é o zagueiro Luan, de 30 anos de idade. Ele que já está no Palmeiras há tanto tempo, né? Vai fazer a oitava temporada agora, desde 2017 no clube. E, tirando algumas exceções, como 2021 e 2019, né? E 2020, 2021, que ele era o titular, nos últimos anos é um reserva imediato, mas sempre joga, né? Ano passado 41 vezes, nesse ano já entrou em campo 5 oportunidades. A zaga titular é o Murilo, o Gustavo Gomes, e ele é um jogador reserva imediato na posição. Acho que é uma ótima opção para os times aí que buscam um zagueiro. Não acho que compensaria a troca, igual eu falei, mas se fosse para ser uma alternativa ali para o Cruzeiro ir no mercado, é certamente um atleta relevante. Tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024. Eu ficarei de olho. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, notícia boa, né? Do Matheus Pereira ter esse interesse de permanecer. No caso, o Cruzeiro já se movimenta para comprar o jogador o quanto antes e certamente vai sair mais ainda na mídia do que foi nesses últimos dias, depois desses passos absurdos, né? Contra a Patrocinense e nesse início de campeonato e sensacional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos aí então numa próxima. Valeu! E aí 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 E aí